Inclusive, estamos conectados também com moradores de Israel, além do César Novaes, eu tenho aqui agora a Ilana Barats, que mora em Ramatgan. Ilana, se não me engano, Ramatgan fica muito colada aí em Tel Aviv, né? E de que maneira que esse impacto sobre a cidade também gerou consequências para você e para a sua família? Agradeço mais uma vez por você topar falar conosco, principalmente numa situação tão preocupante como a que vocês estão vivendo novamente. Boa tarde, boa noite por aí. Muito obrigada, Evandro, de estar aqui novamente. Infelizmente, passou um ano e eu estou aqui de novo com você para relatar coisas terríveis de terroristas. Bom, hoje foi um dia cumprido, difícil. Começou às 11 da manhã, a primeira sirene soou. Um míssel vindo do Líbano, me escondi, estava na rua e continuei a minha vida normal. Pelas 4 horas, 5 horas, veio o anúncio do porta-voz do Exército que mísseis vindo do Irã estavam chegando em Israel. Já preparei minhas coisas para descer para o bunker, já fiquei preparada. E nesse meio tempo também aconteceu um ataque terrorista, numa cidade que se chama Iafo. A cidade de Iafo é colada em Tel Aviv, o nome é Tel Aviv, Iafo, bem coladinha. E a Iafo abriga jovens, familiares, famílias todas, de muçulmanos, de judeus, de tudo que é tipo de pessoa. E teve um ataque terrorista onde um terrorista matou 8 pessoas numa linha de trem. Nesse meio tempo começou a soar o meu celular, que eu tinha que descer para o bunker, porque mísseis estavam chegando. Eu fiquei mais ou menos uns 40, 50 minutos no bunker, escutando muitas, muitas, muitas explosões vindo. A sirene soava, não parava. A gente ficou no abrigo que eu tenho no meu prédio, esperando passar. E mais uma vez estou aqui mostrando a nossa luta contra o terrorismo, contra essas selvagens, realmente, que querem destruição, não querem construir nada, só destruição. E é isso, é muito triste estar aqui com você novamente. E ainda a gente tem 101 sequestrados em Gaza. É importante falar isso. Claro que aconteceu hoje, é muito importante. Tem sérias consequências para os moradores israelis, para os moradores do Oriente Médio e Mundial. Mas também é importante a gente lembrar dos sequestrados que ainda estão na mão dos terroristas do Hamas, como a gente tem também o Hezbollah, Irã, os Houthis, a gente está rodeado de selvagens, de terroristas. É muito importante pontuar isso, que é defesa, defesa de Israel, do seu povo. E por que não de defesa mundial contra essa luta horrorosa e selvagem de terroristas? Ilana, é muito importante também você trazer esse depoimento que mostra um pouco dessa rotina nesse dia, porque ela também transparece a maneira organizada como vocês já buscam proteção, a maneira como vocês são comunicados, a rapidez com que vocês entendem o que é exatamente para ser feito, justamente para proteger a família de vocês, a toda a população. Ou seja, o quanto isso já foi, já se tornou intrínseco à vida de vocês, justamente para que vocês possam se manter seguros. De repente toca uma sirene, eu ouvi a sirene, me escondi, depois continuei a minha vida, de repente vem outros ataques e aí agora vocês estão nessa situação. E a previsão, Ilana, é de que vocês precisem se manter nessa proteção, em casa, com alguns serviços suspensos também nos próximos dias? Bom, o governo de Israel, o Exército, estão preparados, tem estrutura para ajudar a população nesses momentos de agonia, de segurança, com aplicativos, com orientações. São bem organizados, a gente tem que ser organizado, se não for organizado fica a bagunça que é o Brasil, né? Enfim, não sei o que vai ser nos próximos dias, Israel é assim, há cinco minutos. Eu não posso programar do que eu vou fazer amanhã ou depois de amanhã, ou do mês que vem. A gente tem que viver dia após dia, que cada dia é um novo dia, é uma coisa diferente que acontece, coisas boas, coisas não tão boas. Então, é vivendo com paciência e vendo o que vai acontecer e é isso, assim. E realmente, essa coisa de vida normal é muito importante para o israelense, que ele já está acostumado com essa rotina de ataques, então ele quer mostrar força, levantar e continuar a vida, especialmente que amanhã é o Ano Novo Judaico, a gente vai entrar no ano 5.785. Então, é um paralelo com o do Ano Novo aí no Brasil, no mundo inteiro, onde a gente está em clima de festa. As pessoas preparando comida, comprando roupas, presentes. Nossa, a Ilana. Você sabe como é a rotina e a gente foi paralisado hoje, mas amanhã, se Deus quiser, a gente não vai ser paralisado, a gente vai encontrar nossos familiares e pedir para Deus saúde, paz, tranquilidade, que os reféns estejam de volta para casa amanhã, nesse nosso Ano Novo, que eu tenho certeza que vai ser melhor com paz no mundo, no Oriente Médio e em Israel. A gente torce muito por isso também. Essas são imagens que mostram alguns, parte desses ataques e de que maneira que a estrutura montada por Israel, conhecida como Domo de Ferro, atuou para proteger a população e impedir que os mísseis balísticos enviados pelo Irã pudessem chegar aos territórios israelenses, às casas e a todos os locais. Mas isso, claro, mexeu com a rotina de todos, porque as pessoas tiveram de se recolher e pelos próximos dias tem de manter a atenção e a proteção em seus lares e nos bunkers que são disponibilizados em Israel, nessa estrutura que a gente passou a conhecer muito bem depois daquele ataque que foi comandado pelo Hamas, que invadiu o território em 7 de outubro de 2023. Fábio Piperno tem uma pergunta para a Ilana, estamos caminhando para o fim, mas dá tempo. Vai lá, Piperno. Ilana, então, vocês estão passando por também uma época do ano, que é uma época que seria um momento festivo, um momento, inclusive, de eventos religiosos e por tabela, por consequência, de aglomerações. Nesse momento de risco, você pretende frequentar alguma dessas manifestações? Bom, a gente recebeu hoje, da Segurança de Israel, que em algumas áreas estão proibidas aglomerações. Até 30 pessoas do lado de fora e 300 do lado de dentro, para evitar alguma coisa que pode acontecer. As praias estão fechadas, nesse final de semana prolongado que a gente tem aí, infelizmente. Eu pretendo continuar minha vida normal, até quando der, encontrar meus familiares, amigos, descansar, fazer minhas coisas, para realmente, é isso que eles querem, também tem o terrorismo físico, né? Que eles matam, sequestram, e o terrorismo psicológico, que não deixa você fazer as coisas. Eu estou com medo de sair, não vou sair, não vou fazer isso. Te impede da sua liberdade. Então, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero continuar minha rotina, com segurança, mas não deixar a vitória deles no terrorismo psicológico. César, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero te ouvir sobre isso também. Como é que vai ficar a sua rotina daqui para frente, nesses próximos dias? Rapidamente, por favor. Ok. Como é de praxe, né? Nós já estamos atentos a tudo que está se passando. Nós recebemos as coordenadas pela frente interna e vida que segue dentro de um parâmetro, né? Tem limites, porque nós não sabemos se a qualquer momento pode vir um ataque, mas estamos todos preparados e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. E espero em breve, como você já falou aí para outros, que a gente fale de coisas boas, que a paz impere no mundo. Exatamente. César, espero poder te receber em momentos melhores aqui. Uma boa noite para você aí. Ilana, desejo mesmo a você. Quem sabe daqui a um tempo a gente esteja falando sobre os reféns que conseguiram retornar às suas famílias, sobre as comemorações e tradições que sejam mantidas sem esse medo e sem esse recolhimento. Amém. Se Deus quiser, muito obrigada pelo espaço de sempre e pelo carinho. Tchanatová, que é um ano muito bom e doce para todo mundo com saúde, paz e alegria. É isso que a gente deseja aqui no Israel. César e Ilana, muito obrigado pela participação de vocês.